o bagulho crise em Cone island episódio 9 crise Cone island porque tem cones ou porque alguma cone morou ali dora o jacaré não lembro do jacaré esse não mas eu lembro de jacarém terceiro segundo terceiro E aí E aí E aí E aí E aí e eu acho inimigos usando pizza poder faça cinco arremessos na tela de mim e aí 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 e cinco né sim Ah, é o bagulhinho que eu tenho que fazer. Rasputin. Tá, derrota dois inimigos com armadilha e seis inimigos com pizza do poder. Tem que achar essa pizza do poder, hein? Também dá nada, querido. Não dá nada, eu acho. Super voadora. Aquele branco é o mais chato. Nossa, aquele branco é muito chato, gente. Vamos lá. Deixa eu ajudar a gente. E aí Tchau. Nossa, ele me bateu. Foi certeiro, gente. Foi certeiro. Ixi, ninja preto. O que é que faz? Meu Deus, ele vai à distância. Poucagem. 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 Eu me sinto estranho Ah, filho da puta Esse bicho Acho que um pizza também Se foder Aí Ah, muito delicioso Ah, não consegui estourar todos Porque eu caí fora da linha Nossa Gol Agora Gol Olha o jacaré Ele vem Crocodilo O nome dele é Crocodilo Príncipe do Pântano Dora O jacaré chama o Crocodilo Ele é Crocodilo Ah, ele era a fase do 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 trem Ome 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 Eu preciso focar na minha mente Ome Tchau, jacaré Crocodilo Eu acredito que eu tenho feito o meu ponto. Tchau, crocodilo! Cowabunga! Ela fica filmando esse tataruga atrás do corpo do maluquinho. Maneiro, vocês bloquearam o vídeo especial do sapo punks. Tem todos os sapo punks, não tem ali? Pô, peguei uns 4, 5 sapos. Enquanto todos os insetos nojentos dos sapo punks. Deixa eu ver. Uns 5. Ah, está faltando uns ainda. Uns parafusos soltos. O cara vai voltar? Fazer? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.